Vitória e o Brasil consegue de imediato a qualificação para o Campeonato do Mundo a 17ª em 17 realizações. É de facto a seleção do Brasil a única em todo o mundo que não falhou uma única participação em fase final. O Campeonato é um hábito que a gente pode confiar para um grande jogo de hoje. Muito bem, vamos ver. Boa sorte também para o Carlos Amarillo. Boa sorte para todo torcedor brasileiro, para a seleção do Brasil. A bola vai rolar aqui em Brasília. Vai começar Brasil e Chile. A temperatura está aí. Vamos lá. Qual a sua expectativa para esse início de jogo? Eu diria que você acha que o time não deve começar voando no início, né? O time não tem condição feita para marcar o tempo todo em cima. Um outro adversário além de uma possível retranca chilena. A bola está rolando. Olha a primeira tentativa. Do Robinho bateu a primeira para o gol. Do jeito que ela chegou, o tapetava adiantado. Cena do Rojas, da seleção chilena, se cortando a ele mesmo de propósito. O jogo foi interrompido, o Chile ficou fora. Aí o lançamento para Adriano. Chegou o Brasil. O Kaká ia de fundo. Bateu para o gol. O Adriano queria o cruzamento. A bola foi para fora. Tiro de meta. Só para lembrar como são catimbeiros os chilenos. Depois o tiro falam os quatro. Lance de perigo. Vem falta para o Brasil. Aí a cobrança pé direito. A bola passa direita. O Dina vai pela linha. Mandou o Kaká que é alto ir para a área. Ele, Adriano e Ronaldo por lá. Jogando a direção de Adriano. Kaká tentou. Adriano girou na perna esquerda. A bola pegou no aniversário. Foi pela linha de fundo. O empate já classifica a seleção brasileira. Cruzamento. Bola para a área. Toque de cabeça. Gol! É do Brasil! 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 Rua número quatro! Rua número quatro! Aos onze minutos do primeiro tempo. Bola na área. Subiu de cabeça. Tirou do Tápia. Saiu para o abraço. Toda a força física ali do Adriano para cima do Álvares. Robinho puxou mais atrás. É, Roberto. Apareceu o Emerson. Cafu vem do lado. Emerson a risca. Bateu para o gol. Tápia defendeu o globo. A gente se vê por aqui. Atenção. Vamos ver as finalizações aí. Seis do Brasil. Apenas uma do Chile naquela cobrança de falta. O Chile agora vai ter que se soltar. O 1x0 não resolve nada na vida deles. Toca de cabeça. Vida tranquilo para fazer na defesa. Agora não. Pó. Acima dele. Dá dois tapas na bola e joga com o Zé Roberto. Roberto Carlos fica aberto lá pela esquerda. Valoriza a posse de bola o time brasileiro. O Ronaldinho vem buscar. Tocou no Zé Roberto. Se fecha bem o time do Chile. Ele sabe marcar muito bem. O Zé Roberto. Ótimo lance. Na passagem do Roberto Carlos. Lindo da finta. No meio para o Cacá. Dá para bater para o gol. Bateu para o gol. Bateu para fora. Mas foi bonito. É bonito quando a seleção brasileira toca. Fica com a posse de bola. Gira a bola de um lado para o outro. O Carlos perdeu o lance. Pode ser perigoso o lance chileno. Rubio veio pela direita. Chegou, tomou a tentativa do Belém. Foi a linha de fundo. Fez lá uma graça. A galera gostou. Ele bateu para a frente. E jogou certinho para o Robinho. Abertura para o Adriano. Ronaldo se mexe. Adriano vai para cima na marcação. A chance do segundo brasileiro. Cruzamento. Cacá tocou para o meio. Robinho olha o gol. Gol. É do Brasil. 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 É o gol do quadrado mágico. De Robinho para Adriano. De Adriano para o Cacá. De Cacá para o Ronaldo. De Ronaldo para o Robinho. De Robinho para a rede. Segura o Brasil que eu quero ver. Que beleza. Perfeito. Um gol maravilhoso. Olha. Teve aquele gol contra a Argentina. Aquele minuto e tanto de toque de bola. Esse também foi fantástico. Esse é para guardar e passar. Olha o Chico. Pode bobear. Sai que é sua. Ativa faz a defesa. Vamos lembrar. Vem para o apoio Tejo. 2x0 Brasil. Juan e Robinho. Lúcio para o corte. Emerson domina. Já fez o toque. Vai sim. Bora Robinho. Para cima deles Robinho. Olhou para a direita. Não tem ninguém por lá. Ronaldinho corre ao lado dele. Ele espera. Faz a enfiada. Para Adriano. Dá para bater para o gol. Espaço. Pé da esquerda. Bateu. Gol. 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 É do Brasil na Copa da Alemanha. Brasil. Brasil. Adriano é o nome dele. O imperador hoje bate na bola como ninguém. O barco termina. É verdade. Lá vem Robinho. Para cima deles Robinho. A galera gosta. Ele faz a graça. Deixa com o Kaká. Abriu para o Cafu. O Cafu recebe. Kaká partiu. Ronaldo aparece no meio. Tocou no Kaká. Daí para o Ronaldo. O Zé Roberto só dá Brasil. O time Chile não está tonto. Roberto Carlos ameaçou o chute. Tocou de lado. O Adriano recebe. Cruzamento para a área. Fechou por lá. O Robinho para tentar aproveitar. A bola passou por ele. O zagueiro chinelo deu um mico na bola. Jogou para fora. Está tontinho o time do 28 minutos. 3 a 0 Brasil. Bola para a gente. Gol. É mais um do Brasil. Brasil. Adriano, o imperador de cabeça. Foi lá no terceiro andar. Olha que o melhor da bola. Grande cabeçador. Olhos abertos. E a mão no peito do adversário. Para o adversário não subir. E livre lá na esquerda. Vai passar pelo Kaká e vai chegar nele. Aí Kaká dá o pata na bola. Joga com o Roberto. Primeiro tempo a galera está gritando. Calma. Aí Roberto Carlos. Outra vez o Brasil vem. Zé Roberto recebe. Abertura para Cafu. Ronaldo se mexe. Ele quer o dele. Cruzamento para a área. Outra vez. Abre o lado de cabeça. Tápia faz a defesa. Globo. A gente se vê por aqui. Robinho. Tentou a finta. Perdeu. Ainda tem o Ronaldinho. Aos que não está jogando ali. Aí a bola batida para o gol. O Dida vem lá passar. Ela vai pela linha de fundo. Nós vamos a 34 minutos. Com atendimento médio. Pode ser que ele dê um minuto. Ele vai ter emendo do pisarro número 8. Não deu nada. 45. 45 cravados aponta o centro de campo Carlos Amarilla. Final do primeiro tempo. Um conserto. Um show. E aí para o Roberto Carlos. Zé Roberto. Ricardinho. Aperta a pressão da marcação chilena. Álvares parte com a bola dominada aqui pela direita. Zé Roberto para lembrar os tempos do lateral esquerdo da portuguesa. Aí pisaram. Cruzamento. Noce de perigo. Escorregou por lá. O Lúcio. A bola passou. Com a pedaça aqui no tempo que o Foro é no primeiro. Cruzamento. Quem é que sobe? Toque de cabeça. O Dida deu. Ela passou. Apenas tiro de meta para a seleção brasileira passando dos seis neste segundo tempo. Globo a gente se vê por aqui. Cafu. Veja o toque para Robinho. Puxou para trás. Para Cacá. Faz o domínio. Corta pelo meio. Aí no Cacá. Tocou de lado. Para Ricardinho. Pode até bater. Na frente para o Adriano. Posição legal. Lá vem o Brasil. Cruzamento. Cafu de cabeça. Ela põe para fora. Chegou bonito o time brasileiro. O Ricardinho sabe o que fazer com a bola. Por isso é que sai técnico, entra técnico, sai técnico, entra técnico. Ele não é galáctico. Droga com o Cafu lá pela direita. Partiu Robinho. Bola para ele. Ele vai para cima da marcação. Encarou o Maldonado. Linha de fundo. Cruzamento. Pegou no Maldonado. Aí, espanteio. Robinho partiu. O Chile tinha levado à vantagem. Aí vem cruzamento. Vem o Maldonado. Arreca de uma cobrança. Bateu forte. Bateu aberto. Gilberto de cabeça. A bola vai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o Chile. 4 para o Brasil. 0 para o Chile. Acertiu. O Zé Roberto pisava. Ficou sentindo. O Zé Roberto está com bronca. Fechou algo que pisaram. Aí, Robinho. Partiu pela esquerda. Roberto do Carlos. Botou na frente. Que beleza. Roberto. Pé direito. Não é normal. Sentiu o Roberto. Foi com muita vontade de guardar. O Roberto sentiu. Ele se empolgou. Há preocupação lá do tato. Acho que o joelho, a perna ficou presa, hein? Roberto é um jogador que um pouco se machuca. Tem muito vigor físico. Olha só. Vamos ver. Robinho faz o toque. Roberto. Ricardinho. Olhou para o Zé Roberto. Buscou a jogada com ele. Kaká e Adriano na área. Robinho mais atrás. Zé Roberto. Juninho. Outra vez. Os dois. Já fica bonito o Zé Roberto. Lindo do lance do Zé Roberto. Linda jogada. Linha de fundo. Cruzamento. Não chega no Kaká. Antes dele, Pérez faz o corte. Capu arriscou. Bateu cruzado. Agora foi para fora. Quer ver aquela imagem? Vamos lá ver. Vamos ver o lance. Se fala que é ele que sai do tiro. A bomba, por enquanto, está estourando para o lado dele. Então, ele está demonstrando. Está tentando mostrar o Parreira para mudar a outra. Então, por isso. Ele está dizendo assim. Tchau, Parreira. A bomba está na minha mão. Estou entregando para você. Agora se vira. Vamos ver. A participação do nosso amigo Interval está aqui. Sempre nos ajuda em nossas transmissões. Acessando o endereço, a página de futebol da Globo na internet. Cadê? Vou ver que a primeira opção sempre de entrar no meio campo do Parreira é o Ricardinho. Vamos no jogo. Olha o Kaká. Vai passar o Zé Roberto. Fez o toque para ele. Dentro do cruzamento, o Adriano queria por cima, a bola veio por baixo. O Parreira está naquela fase, o Alex fez um bolaço. Eu vi a televisão para não ter dúvida. Falam para ele. Você viu o gol do Alex? Eu vi e fiquei sabendo. Você viu o gol do Alex? Eu não quero ver. Eu não quero ver nada. Ele já está em casa. Ele não quer complicar. Aí o Kaká batendo para o gol. O Kaká caiu para fazer na defesa. Essa foi pelo menos a imagem com que ficamos. Este é a pisar. Jiménez. Luís Jiménez. Aqui, muito bem, o remate atrevido, imprevisível. Luís Jiménez. Bom, muito bom este pontapé, defesa de Dida, até que o guarda-redes do Brasil, jogando aqui, jogando claramente o seu, porque sim, neste jogo, um inferno para os jogadores chilenos. Remate de Melendez. Mas, taticamente, foi um jogador importante. Cada vez ele é mais importante nesse trabalho do meio-campo brasileiro. Partiu, Robinho. Tentou exatamente com o Kaká. Caiu no chão. Pediu o pênalti. O juiz apontou, diz que não houve nada. Olha, bum! Quando o Capu lá pela direita, a bola passou, foi longe. E o Capu, frita para o juiz. Ei, ei, ei. Foi escanteio. Caiu o lance do Kaká, Arnaldo. Vem bola na área brasileira. Aí o cruzamento, o corte de cabeça. Ricardinho partiu. Dá tempo para mais um gol. É um minutinho do mais um gol. Lá vem o Brasil. Lá vem o Robinho. Adriano. Capricha Adriano. Péla esquerda. Bateu. Gol! Gol! É do Brasil. É do Brasil. É do Brasil. É do Brasil. Adriano é o nome dele. Recebeu de Robinho. Explodiu a bomba. Pede a bola. Carlos Amarilha. Que bonito, Robinho. É bonito ver o futebol brasileiro. É gostoso ver a seleção brasileira jogar. Termina. Festa do torcedor. 5 Brasil. 0 Chile. Roda aí que eu quero ver. O Brasil carimbo. Passaporte para a Copa. O Brasil carimbo.